Bom dia, Conceição. É um prazer conhecer vocês. Seu Márcio também. Certo, mas você já trabalhou aonde? O que você faz hoje? Vamos lá se fazer aquela socialização aqui. Trabalhei desde há 17 anos lá na Colistil, na Perto Porta do Mundo, ali na BR-62. Minha profissão é soldador. Agora eu quero partir para transporte, para o pedágio, que eu gosto de dirigir muito. E eu me sinto assim dirigindo, é que diz o motoqueiro, você botou o capacete, está na moto, está com duas aulas. Aí é uma coisa, só eu gosto de de uma. Você tem casado, solteiro? Sou casado, tenho dois filhos. Moro aonde? Moro lá em Tadejo. Tadejo. Cadei com 18 anos. Também me expôs até hoje. Graças a Deus. É cristão, né? Sou católico, graças a Deus. Isso. Se quiser fazer uma pergunta para mim, eu estou a discussão de vocês. Eu resolvi isso. Oi, pode fazer isso aí, senhor. Obrigado. Bom dia, em 02, perguntei em 02. 02. Não, vem pra cá, né? É, faz assim, pronto. É, eu fico lá mesmo, tem um luxo, né? É, bom dia para todos. Bom dia. Meu nome é o Hélio do Internacional. Fiz curso na CEP, procurando melhorar, né? Mas a gente não tem aula de rua. Aí, vim aqui para poder aprender outras coisas, né? Rua, como se mexer no carro grande, no panelo. O que é que você faz hoje? Está trabalhando, não está, está... No momento, eu sou vigilante, vai na municipal. Mas, queria seguir outra carreira, né? A gente trabalha numa condição que é perigosa. É. Não é que um é onde, não sei, é perigoso. Mas, além de é outro, é um negócio diferente. Você sente prazer em dirigir o ônibus? Você também gosta de dirigir? É uma vontade, mas fica para correr atrás. Certo. É, categoria é. Mas, aula de rua, morro com tempo, não dá. Você é casado? Cazado. 15 anos. 15 anos, tem filho. Tem duas meninas. Duas meninas. Certo, mora onde? Prazer. Mora de prazer, certo. Vamos lá, 0-3, vamos levantando, 0-3. Bom pessoal, bom dia. Meu nome é João Paulo, moro no Ibura. Sou casado, tenho dois filhos. Atualmente desempregado. Minha empresa anterior foi como motorista na refinaria da Petrovax, carro pequeno. E, assim, desde pequeno, você tem essa vontade de trabalhar com o ônibus, né? Eu trabalhei como cobrador na Torbonema, que é uma oportunidade de dirigir, mas não consegui passar. Porque, hoje em dia, as empresas, elas não querem saber, né? Já querem pegar você pronto, que não quer saber se você tem conhecimento, nem nada. Essa é a nossa dificuldade, né? Aí, a minha procura pelo curso é mais por conta disso também. E estou procurando uma oportunidade também na área de... Não, acho que eu gosto de dirigir. Gosto de dirigir. Muito bem, muito bem. Sentarmos o seu cantinho ali, o seu cantinho. Bom, gente, essa apresentação aqui, o rapaz falou aqui logo no início, que era a primeira coisa, a postura. Não é verdade? Quando foi que você viu isso? Falar a verdade, eu vim com o estilo lá no abrilho e... E quando eu passei, quando eu passei, eu vou ter um quartel, eu tenho que ter postura. Certo. Eu tenho que chegar, sair, isso é um pouco afastar. Se eu sentar, não é, não está tudo. Certo. Bom, gente, então, é isso que eu estava falando. Eu não ia ser, por isso que eu me ouviu. É uma questão ergonômica também, né? A coluna, né? E se sentar também, contribui para o bem-estar, né? Exato. Bom, todos nós temos que nos vender com aparência, com o seu trato, vestir, enfim. Você tem que ter uma embalagem bacana. Beleza? Então, o que acontece? A partir do momento que você já começa já a andar tudo embalado, é feito um presente. É feito um produto que você vai comprar e você observa ele bem embalado, embalagem boa, com qualidade, imagem geral. Então, em outras palavras, a gente vai botando, dando os exemplos para que vocês absorvam com muito mais detalhes, né? Então, a partir do momento que você chega, você se apresenta, sua postura, porque isso é importante até na avaliação. Quando você chega em uma empresa, a partir do momento que você bota o pé ali dentro, você já começa a ser observado. Então, visto isso, ansiedade, né? Na hora de chegar, ficar tudo, porque ele vai fazer o teste, o que vai acontecer comigo? Será que então o cara começa a ficar naquela primeira ideia? Mas não tem boa não, vamos lá. Falar a palavra teste, não tem boa não. Mas, olha, isso é trabalhado. Não é? Tudo isso a gente se trabalha, tá? Existem as dicas, né? Eu vou passar para vocês as dicas para mim aqui, para que vocês evitarem aquela ansiedade, naquele momento, porque você não quer ser observado. É porque atrapalha, né? Na época que eu estava classificando minha carteira para E, a gente estava tendo uma aula ali perto do curado ali, né? E aí, esse aquele menino lá, que ele estava lutando na garagem, 40 segundos, 20, e eu estava meio enrolado, né? Aí, quando foi no domingo, eu já comecei a desenrolar. Quando foi no dia do teste, ele pegou a carreta lá, mas quem dava ele na carreta era ele. Ele falou, rapaz, esse cara estava lutando lá. Em 15 segundos? Em 15 segundos, está desse jeito. Então, moleque, agora. Aí, eu fui na calma, fui de primeira para sair. Olha, você falou a palavra chave. Fui na calma. Calma. Está certo? Não adianta se afobar, né? Porque termina você. Pois é. Pergunta da situação ainda. Exato. Então, moleque, sempre que você chegar para fazer esse teste, relaxe. Bota na sua cabeça. Tenha certeza. Confie em você. Porque a partir do momento que você já começa a ficar na cara nervosa, você já começa a não confiar em você. Porque o que tem dentro de você está ali, não vai sair, não. Está ali. Acabou. Você aprendeu. É seu. Agora, você teme quando você não confia em você. Aí, sim, você vai me dizer, será que eu vou fazer certo esse negócio? Será que eu vou fazer certo? Porque você não está confiando em você. Isso aí é a chave. Então, a partir do momento que você aprende tal coisa, vocês vão aprender aqui comigo, né? Todo o processo. Como fazer uma coisa com segurança. Existindo uma razão, um raciocínio lógico. Aí, vocês vão ver. Muitas pessoas falam, ah, é só para uma prática. Ah, feito vocês assim. Imaginem vocês hoje, três cristãos, vieram buscar conhecimento. Mas, para muitos, dizem assim, não, você vai aprender a prática. Aí, começa o problema, quem é que vai te dar um carro? Quem é que vai dar um carro a vocês para pegar a prática? Você falou um ônibus, falou um ônibus de 200 mil reais. Eu mesmo, sendo dono, me perdo a sanidade, eu não daria nada. Quem é que é o empresário que vai dar um bem de 200, 300 mil? Tem um ônibus de 1 milhão, aqueles ônibus chiques, luxuosos. É o G7, né? Com dois andares e tal. Aí, dá um carro aqui, nunca perdoa um ônibus. Não, você vai pegar a prática logo no bom, né? Ele é louco, não é verdade? Então, você começa a arranhar o carro, começa a estourar os pneus. Assim, você não bateu em outro na hora de fazer um giro. É a perícia, né? Tudo, acontece de tudo. Então, olha, esse argumento, de que a pessoa é só na prática, isso aí está fora. Isso aí eu vou provar a vocês, que não é só na prática. Você primeiro, você tem que aprender. Depois que você aprende de verdade, que é o que vocês vão aprender aqui, o resto é aperfeiçoamento. Aí sim, é fazer a coisa consciente. Aqui você vai aprender a fazer coisas conscientemente. Sabendo cada passo que você está dando. Um grande problema é a gente pensar que vai fazendo um giro, vai fazendo um giro, aí está quase que eu bati aqui, rapaz, furou o pneu. Aí nessa hora tu já desce um prejuízo. Então, o primeiro passo é você sentir que o que você está fazendo está consciente. E é isso que a gente vai trabalhar aqui, toda a dinâmica desse processo. Ok? Quanto minutos aí? E aí